TEM CERTEZA QUE TEM ALGUM ATALHO POR AQUI? CLARO QUE TENHO! OLHA, LÁ ESTÁ! AQUELE É O ATALHO? EU CONHECO UM ATALHO QUANDO VEJO UM! AQUI? SAORA! VEJA QUE TE PINGO ATALHO! AQUI! 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 HA! 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 Ah, que beleza de atalho Bom, pelo menos eu Olha só Conheço aquela manada Eu também É da área Ah, ele voltou Vamos lá Como gostaria que tivéssemos um atalho Mentira tem perna curta Versão brasileira Herbert Richards Ali? Olha lá ela Ali! Littlefoot, Saura! Ali, que bom que você voltou Estava com tanta saudade É, eu também estava Faz tanto tempo É mesmo Mas fala, por onde você andou? Rebrincar de pique? Nadar e esparramar? O jogo da semente? Você escolhe e nós jogamos, tá, Littlefoot? Legal, vamos Aí, Ali, você não vem? Vem, Ali! Ahm... Na verdade, eu tenho um novo amigo pra brincar Tudo bem, ele pode vir também Ah, eu acho que o Rat não vai querer Não vai querer brincar? Quem é esse tal de Rat? Eu sou o Rat! Bom, eu sou o Saura E esse é Littlefoot Os velhos amigos da Ali Conta Ahm... O Rat é muito corajoso Mas ele não brinca com quem não conhece Não vejo nada de corajoso nisso Ah, é, pescocinho? Meu nome é Littlefoot Pois eu sou o Rat, o corajoso Herói da manada O que afugenta os dentes afiados? Herói da manada? O que afugenta os dentes afiados? Os heróis que conhecemos não têm medo de rochas voadoras, terra-mestre ou montanhas fumegantes Que dirá, pequenos pescoçudos? Mas eles têm medo de mim Conta pra eles as suas aventuras Bom, enquanto vocês crianças moravam aqui protegidos o tempo todo Eu estive no Além Misterioso protegendo minha manada Pra trás, eu cuido disso Eles têm medo das rochas voadoras Uma vez, a manada estava sendo perseguida Continuem sem mim Eu não deixarei que eles se aproximem Aquela foi por pouco Isso é que é cauda Eu sei Certa vez depois, eu usei a minha cauda pra construir uma montanha de pedras pros dentes afiados não subirem Nada de comida pra vocês Tá tudo bem agora, vamos lá É isso aí E vocês ainda não ouviram nada Já ouvimos o bastante Até demais Então, Ali, você estava com o Rat quando isso tudo aconteceu? Ah, não Isso foi antes das manadas se unirem E você acredita mesmo que ele construiu uma montanha de pedras com a cauda? Enquanto era caçado por um dente afiado? Bom, a maior parte da montanha de pedras já estava construída, mas eu terminei o topo Viram? Ele terminou o topo De uma montanha? É difícil de acreditar, viu? Você só está assim porque não consegue derrubar as árvores com a sua cauda Vamos, Saura Eu acho que não somos corajosos bastante para brincar com a Ali mais Quer brincar de resgate? Ah, ok É incrível mesmo como a Ali acredita naquelas histórias doidas E o em Éramos amigos dela Ele não pode ser o melhor amigo dela Eu não ligo Sei que ele está sempre a inventar Está mentindo pra ela Diz que é corajoso Assustos malvados Mas eu acho que nunca encarou um dente afiado Usa poderosa cauda pra fugir Mas mesmo que sejam histórias mentirosas Vamos provar o que fazer Pra ela não acreditar Ele vai mentir Sim, ele vai Vamos planejar E aí ele disse que construiu uma montanha com a cauda Rat corajoso? Rat corajoso? Quero conhecê-lo Não, Petrúcio Rat está inventando coisas e a Ali está convencida que ele conta a verdade A Ali acha ele super corajoso, mas não é E isso me deixa uma fera Eu também estou nervoso Quanto mais ficar nervoso, menos vai ficar feliz O que vamos fazer? Eu não sei, Petrúcio Mas temos que descobrir um meio de mostrar a verdade É Eu acho que posso tentar dizer pra Ali que o Rat está inventando histórias de novo E se ela continuar não acreditando em você? E se o Rat te acertar com a cauda? Temos que mostrar pra Ali que o Rat não é tão corajoso quanto diz É mesmo Eu gostaria de ver o que o Rat faria se aparecesse um verdadeiro dente afiado Peraí E se providenciarmos um encontro cara a cara com o dente afiado? Você quer trazer um dente afiado de verdade pra dentro do vale? Ah, eu não sei se esse plano é uma boa ideia O meu plano é usar um dente afiado que já está aqui Tem algum dente afiado aqui no vale? Tem, e ele está bem aqui Tá falando de mim? Mas dentuço é legal, é sim, é sim, é Nós sabemos que o dentuço é legal, mas só dá pra saber depois que você conhece ele E a Ali e o Rat não conheceram o dentuço Isso aí! Prestem atenção em como vai ser Tentuço vai nos perseguir fingindo que é um feroz dente afiado Depois o Littlefoot vai aparecer e pedir pro Rat ajudar e salvar todo mundo Quando o Rat ficar com medo Ali vai ver que ele inventou todas aquelas histórias Viram? Se soubermos fingir, vai funcionar Eu sei fingir que eu estou assustada, eu sei, eu sei Ah, eu sou bom em ficar assustado Eu não sei se vai dar certo Ai, vamos, Littlefoot Tem um bom plano, o que é que pode dar errado? O que você acha, dentuço? Acho isso tudo muito engraçado Contanto Contanto que ninguém se machuque Ninguém vai se machucar, todas nós vamos fingir Então eu vou fingir que eu vou devorar meus amigos pro jantar Devorando amigos Fingindo que serão devorados Ele quer uma sopa de três chifres E sopado de Littlefoot Vai ser engraçado com demor de você A brincadeira é devorar Os amigos no jantar Devorando Não queremos ser devorados Espora vai ser o jantar Ou a patataura O rete é saboroso? Eca! Você sabe que não está com sorte se seu amigo devora Se lhe devorar Se lhe devorar Vai ser o jantar Amigos devorar Littlefoot O que me diz agora? Isso deve mostrar para Ali que o rete não é tão corajoso Tá bom Vamos nessa Prontos? E vai! Peraí pessoal Tem que parecer que vocês estão com medo E você tem que parecer mais assustador Gente, é sério Outra vez Ele está com fome Eu estou com muito medo Ai, Petrúcio Nem me fale Eu estou com mais medo ainda A gente precisa de ajuda Perfeito Agora vem cá e fica do meu lado, Littlefoot Vamos tentar mais uma vez Ele está com fome Eu estou com muito medo Ai, Petrúcio Nem me fale Eu estou com mais medo ainda Precisamos de ajuda para sermos salvos Rápido, Retch Me ajuda a salvá-los Ah, perfeito Agora estão prontos Hora de ver quem é o Retch de verdade Anda, vamos brincar de resgate De novo? Podemos brincar de pique Ou de semente que aponta Ou nadar e esparramar Resgate Comece a gritar socorro Socorro Está com uma voz diferente Não fui eu É alguém que precisa de ajuda de verdade Salva eles, Retch Mãe, ele está com fome Eu estou com muito medo Ai, Nemir Mari Eu estou com mais medo ainda A gente precisa de ajuda Quem está caçando vocês? Quem está com fome? O dente afiado Está esperando o que, Retch? Salva a gente Retch, temos que salvar todo mundo Salve-se quem puder Eu vou sair daqui Mas o que tá bom? Nós queríamos te mostrar Que o Retch não é tão corajoso Como dizia Então eu bolei esse plano Mas, e aquele dente afiado? De onde ele veio? Ah, desculpe, Ali Esse é o dentuço Oi, Ali Desculpe se eu te assustei São amigos de um dente afiado? Ah, sim, sim, sim Dentuço e Rubi moram nas cavernas secretas É uma história um pouco longa Mas uma coisa é certa Com o dentuço não temos medo de brincar E aí, o que acha? Quer brincar com a gente? Mas é claro Acho que o Retch não é tão corajoso Como ele dizia Aliás, pra onde ele foi? Ai, ai, olha ele ali Temos que expulsar A todos os ferozes dentes afiados Do Grande Vale Pega, Annie! Temos que salvar o dentuço Mas não temos como impedir aquela manada Não, não, não Temos que tentar Petrúcio, foi e veja pra onde eles vão Ele está fugindo Agora a gente pega ele Pega ele! Pega ele! Eu já vi ele! Ele está perto do paredão! Valeu, vamos lá Valeu, vamos lá! Por favor, não me machuquem Um dente afiado falante? Eu nunca vi isso antes Um dente afiado pode falar, mas como pode ser? Ele é um dente afiado, e daí se ele pode falar? Vamos pegar ele Faz o melhor mesmo Ah, o senhor? Espera! Tentú-se é nosso amigo, ele vive aqui E nunca faria mal nenhum a nós Mas, mas ele estava atrás de vocês E vocês estavam pedindo ajuda Só queríamos mostrar que as histórias dele eram falsas Histórias? Que histórias? Ele sempre diz que salvou a manada dele dos dentes afiados sozinho Rhett, venha cá Ah, o que é? Você inventou histórias para essas crianças? Tudo bem, Rhett É, é, eu inventei Eu sinto muito Crianças, isto é muito sério Viram o que aconteceu quando tentaram enganar uns aos outros? É, acho que sim Vocês queriam que fosse uma brincadeira Mas um ataque de um dente afiado não é brincadeira A gente pede desculpas de verdade, anciã E quanto a você? Ah, sim Eu não sei como você ficou amigo de tantos aqui no Vale Encantado Mas isso é bom Pescoçudos, sigam-me! Podemos brincar agora? Podemos, podemos! Se a gente for brincar de pig, eu não vou Eu cansei de correr E aí, Rhett Quer brincar de pig? Mas eu inventei todas aquelas aventuras Não quer dizer que não podemos ter novas aventuras Vamos, Rhett O que você está esperando? Eu já vi que vocês são demais Tá, Espora Tá com você Eu já vi que vocês são demais Eu já vi que vocês são demais